Bom, pessoal, então, na aula passada a gente estava falando sobre variável aleatória exponencial, que era, acho que foi o segundo tipo de variável aleatória contínua que a gente viu, a gente é visto ao uniforme, né? E a exponencial, ela tem essa característica, se você olhar a densidade da variável aleatória exponencial, a gente tem sempre um decréscimo na probabilidade à medida que o valor de x aumenta e essa variável só pode assumir valores positivos, tá? Então aqui, quanto maior for o λ, maior é a velocidade de decaimento nessa densidade, tá? Então ela sempre tem esse comportamento decrescente, o domínio positivo, ou seja, ela só pode ser usada para modelar coisas que são positivas, e à medida que você aumenta o valor da variável aleatória, ela vai se tornando cada vez mais improvável de acontecer, tá? Então tem esses desenhos aqui, você consegue ver que aqui está a curva de densidade, né? Que a curva de densidade, quando o λ é maior, ela decai mais rápido do que quando o λ é menor, tá? Vamos ver algumas aplicações. Bom, notando que essa variável positiva, ela acaba sendo usada, em algumas vezes, né? Para modelar um pouco, para modelar a questão de tempo, né? Tempo até uma ocorrência. Então você pode pensar, por exemplo, tempo de decaimento de uma partícula radioativa, né? Ou tempo entre chamadas telefônicas numa central de autoatendimento. Ou distância entre mutações numa fita de DNA. Então, por exemplo, você pode ver lá a sua fita de DNA e você vai vendo, né? Aonde que essas mutações acontecem, andando numa certa direção da fita. Então você pode pensar em modelar também essa distância, né? Entre mutações, entre ocorrências de mutações na fita de DNA como uma variável aleatória exponencial. Ou a altura de moléculas de gás em campo gravitacional uniforme. A temperatura e pressão fixos. E, bom, outras coisas, né? Tempo de vida útil de aparelho eletrônico. Enfim, em geral está associado um pouco com tempo, né? E vamos ver como é que a gente faz para calcular probabilidades usando essa variável aleatória. Bom, a gente calcula via função acumulada. Nesse caso da exponencial, a função acumulada, ela está disponível para a gente. Então, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas a forma de você fazer é a seguinte. Lembra lá que a função acumulada, ela te dá a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a algum valor, certo? Então, a gente viu como é que usava essa função acumulada para calcular probabilidades na binomial, na poação e etc. E a gente viu que ela é bem versátil. A gente pode calcular probabilidades do tipo P de X está entre A e B. A gente pode calcular a probabilidade de X maior do que B. A gente pode calcular qualquer probabilidade que a gente conseguir imaginar usando a acumulada. Essa daqui, por exemplo, ela é calculada por F grande de X no ponto B, que daria só a probabilidade de X menor ou igual a B. E aí eu subtraio a acumulada de X no ponto A. Essa daqui, por exemplo, essa daqui é o complementar de P de X menor ou igual a B, que me dá Fx de B. Então, na exponencial, a gente consegue calcular a probabilidade de distribuição acumulada de forma analítica. Ela é dada por essa expressão aqui, que é a integral, definida no caso. Mas a gente não vai fazer a conta, eu não vou fazer a conta aqui com vocês. Mas só para dizer que essa conta já está feita, ela já é dada. Então, a gente sabe que se X for exponencial, então vou até anotar aqui. Se X tem distribuição exponencial de parâmetro λ, então a probabilidade de X ser menor ou igual a um certo valor X, isso aqui tem uma resposta analítica, uma expressão conhecida. Vai dar 1 menos E elevado a menos λ vezes X, onde X é positivo. Então é isso. Para a função exponencial, é fácil. A gente pode calcular a probabilidade usando essa expressão aqui de forma bem direta. Então vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo 3, a gente tem o seguinte. Seja T o tempo decorrido entre a chegada de dois ônibus da linha 485 consecutivos no sábado, no ponto em frente ao HU, medido em ônibus. Então, vou lá contar com o tempo T, o tempo entre duas chegadas dos ônibus. Então, o que eu tenho é o seguinte. Vamos supor que o ônibus chegou aqui nesse tempo. Chegou um ônibus, lá na frente do HU. Aí eu vou contar mais um tempo até ele chegar de novo. Então, aqui a gente tem o tempo T entre as duas chegadas do ônibus. E aí eu estou supondo que esse tempo entre as duas chegadas é exponencial de taxa 2, tá? Aí aqui eu vou colocar a última chegada do ônibus. Então, e esse aqui é a próxima chegada. Então, o item A diz o seguinte, né? Se um ônibus 485 acabou de passar, então eu estou olhando esse tempo aqui agora. Qual é a probabilidade de termos de esperar pelo menos duas horas no ponto de ônibus até a chegada do próximo 485? Então, a gente faria o seguinte, qual é a probabilidade de eu esperar pelo menos mais duas horas? Ou seja, qual é a probabilidade do tempo entre duas chegadas dos ônibus, né? Ou entre a chegada de dois ônibus consecutivamente, seja maior do que duas horas? Tá? Medido em ônibus. Ah, tá certo. Eu achei que eu tivesse esquecido de dizer que esse tempo era em ônibus. Então, nem preciso botar aqui o H, né? Porque eu já sei que o T está em ônibus. Tá? Então, é isso. P de T maior do que 2. Aí, eu venho para cá e vou usar a minha noção de acumulado. Ah, só que acumulado, ela só faz o contrário, né? Ela só pega a probabilidade. Só pegaria a probabilidade do tempo ser menor ou igual a T. Ou seja, menor ou igual a 2. Ah, mas tudo bem. Porque eu posso pegar P de T. Posso fazer 1 menos P de T menor ou igual a 2, né? Bem igual ao que eu fiz aqui em cima. E aí, eu uso a fórmula. 1 menos. 1 menos é elevado a menos. A taxa da exponencial é λ. Então, aqui a taxa é 2, né? Então, vai entrar 2 vezes x. x é 2. Tá? Então, esse aqui vai embora com esse. Então, vai dar E elevado a menos 4. Beleza? Alguma dúvida? Só lembrando, pessoal, que a exponencial, né? T exponencial 2, quando eu digo assim, a variável exponencial, ela é contínua, tá? Então, ela pode ser igual a, digamos, 2.5, 2.79, tá? Qualquer valor no intervalo contínuo, na parte contínua positiva da reta, tá? Então, aqui, item A já foi feito. Vamos fazer agora o item B. Então, sabendo que nenhum 485 passou a pelo menos uma hora, Então, eu vou colocar essa informação aqui, né? Sabemos que nenhum 485 passou a pelo menos uma hora, né? Então, isso quer dizer que T é maior ou igual a 1, né? Porque o T modela o tempo entre a chegada de dois ônibus. Então, o que que acontece? O ônibus, ônibus, o último ônibus, chegou aqui, nesse tempo. E aí, ele me diz assim, nenhum 485 passou a pelo menos uma hora. Então, aqui, nesse intervalo de uma hora, não passou nenhum ônibus. Então, eu sei que o T é maior que uma hora, tá? Então, ele está dizendo isso, sabendo que T é maior ou igual a uma hora. Beleza? Qual é a probabilidade de que, ainda assim, precisemos esperar pelo menos mais duas horas até o ônibus chegar? E aqui ficou um motivo de... Técunflex. Então, ele quer saber qual é a probabilidade de ainda termos que esperar mais duas horas até o ônibus chegar. Ou seja, é T maior do que 2 mais 1. Porque eu estou aqui, né? Sei lá, eu estou aqui no tempo. Eu estou aqui esperando o ônibus passar. Então, aconteceu o seguinte. Ah, eu sei que, sei lá, alguém que está esperando no mesmo ponto, junto comigo, falou assim, ah, já tem uma hora que eu estou aqui e o ônibus não passou ainda. Ah, então, eu já sei que a última chegada do ônibus foi a uma hora. Não, melhor ainda. A pessoa me diz assim, ah, olha, eu estava esperando o outro ônibus, mas eu vi que o 4.5 passou a uma hora. Ah, então, eu vou perguntar, qual a probabilidade de eu ter que esperar duas horas? De eu ficar esperando duas horas na fila. Na fila não, lá no ponto de ônibus. Então, isso quer dizer que a probabilidade, então, para isso acontecer, quer dizer que o ônibus precisa, o intervalo entre duas chegadas precisa ser de três horas. Uma hora que foi o tempo que o último ônibus passou, mais duas horas que eu vou ter que ficar esperando. Então, é P de T maior do que 2 mais 1, que é 3, dado que o tempo é maior ou igual a 1. Tudo bem? Então, essa é a probabilidade pedida. Aí, para fazer essa probabilidade aqui, que é a probabilidade condicional, eu posso fazer usando a definição de condicional, né? Que é a seguinte, isso aqui é um evento A, e isso aqui é um evento B. Então, P de A dado B, eu vou ter P de A interseção B, vou usar até aqui a formulazinha, depois eu escrevo o distenso lá embaixo. Então, como é que é a probabilidade de A dado B? É a probabilidade de A interseção B sobre P de B, não é isso? Então, isso aqui vai ficar a probabilidade de acontecer T maior do que 3, e, lembra que A vírgula significa a interseção, e o tempo ser maior ou igual a 1. Dividido pela probabilidade do tempo maior ou igual a 1, tá? Bom, aí eu tenho que pensar um pouco, para poder fazer essa conta daqui. Aqui, eu tenho o seguinte, o tempo é maior do que 3, e o tempo é maior do que 1. Então, eu não preciso incluir o tempo maior ou igual a 1, certo? Vai ficar P de T maior do que 3, porque isso aqui é interseção, quer dizer, o tempo foi maior do que 3, e o tempo foi maior ou igual a 1. Ou seja, isso se reduz a tempo maior que 3. embaixo, aí eu já vou deixar pronto aqui embaixo, para poder, bom, não posso deixar a mesma coisa. Vou fazer o seguinte, eu vou notar que a minha variável é contínua, né? O tempo, quando ele é exponencial, o tempo é contínuo. Então, tanto faz eu incluir a probabilidade de ele ser igual a 1, ou não incluir, porque a chance do tempo ser exatamente igual a 1 é 0. Não vai ser exatamente igual a 1. Então, tanto faz. Escrever maior ou igual, ou escrever maior. Então, vou escrever só maior. E agora? Agora eu faço 1 menos probabilidade de T menor ou igual a 3, dividido por 1 menos P de T menor ou igual a 1. Eu só troquei aqui a ordem para poder usar a fórmula. Para poder usar a fórmula da acumulada. Então, isso aqui vai dar 1 menos F T que é a acumulada da variável aleatória T no tempo 3 dividido por 1 menos a acumulada da variável aleatória T no tempo 1. Aí, deixa eu subir aqui para não precisar ficar trocando. Então, vamos lá. Vamos usar a fórmula. O meu tempo T é exponencial 2, né? Meu tempo T é uma exponencial de taxa 2. Então, vai ficar 1 menos 1 menos E elevado a menos 2 vezes 3, né? Porque agora eu estou olhando para o ponto 3 dividido por 1 menos 1 menos E elevado a menos 2 vezes 1. Tudo bem? Esse aqui vai embora com esse esse vai embora com esse vai ficar E elevado a menos 6 dividido por E elevado a menos 2. Então, bom, como eu estou dividindo, né? Os expoentes eu vou pegar esse e subtrair desse expoente aqui então vai ficar mais 2, né? Ou seja, E elevado a menos 4. Tudo bem? Professor, eu tenho duas dúvidas. Oi, pode falar. Uma é que é lá em cima quando você está clicando a parte usando a função acumulada que eu consegui acompanhar o raciocínio mas eu não entendi muito bem e a segunda foi que eu me perdi um pouco quando você riscou o T maior ou igual a 1 nesse exercício da letra B. Tá. A sua primeira dúvida foi a fórmula? É na parte que você estava escrevendo? Você sabia um pouquinho? Aqui? É, isso aí. Então, nessa explicação aí dessa primeira parte acima do exemplo do ônibus. Isso. Ah, tá. Bom, aqui essas duas primeiras linhas eu só dei um exemplo de como a gente pode usar a função acumulada para calcular algumas probabilidades por exemplo se for probabilidade entre dois valores você pode fazer assim se for a probabilidade de x maior do que um valor pode fazer desse jeito. Essa parte tudo bem? Tudo bem. Aí, aqui na parte a seguir eu só coloquei a expressão eu disse assim ah, se o x tem distribuição exponencial lambda então probabilidades dessa forma probabilidades acumuladas eu devia até colocar aqui com a notação f grande x no ponto x ela é definida como a probabilidade de x ser menor ou igual a x e essa probabilidade aqui ela está disponível analiticamente ela é igual a essa expressão 1 menos é elevado a menos lambda x então aqui no caso só para a gente treinar se t tem distribuição exponencial 2 então a probabilidade de t ser menor ou igual a 1 isso aqui seria o que? seria eu venho aqui para a fórmula coloco 1 menos é elevado a quanto? menos lambda onde está o lambda? bom, lambda está aqui dentro da exponencial então vai dar menos 2 né? vezes x bom, quem é o x? o x é o valor que está aqui então aqui está 1 então vai dar 2 vezes 1 né? ou seja 1 menos é elevado a menos 4 tudo bem? tudo bem eu entendi mas aí no caso por exemplo usar a função acumulada seria como um recurso para resolver essas questões é isso? isso, isso exatamente é porque lembra que no caso da variável contínua a gente tem que se x for contínua tá? a probabilidade de x igual a x vai ser 0 sempre vai ser 0 para qualquer x né? isso aqui vale se o x for contínua né? então quando x é uma variável contínua é um pouco mais chato de calcular a probabilidade porque eu não vou ter igual a poação por exemplo na poação probabilidade de x igual a 1 é um valor positivo x igual a 0 também é um valor positivo x igual a 2 também é positivo então é mais fácil eu posso calcular direto a probabilidade envolvendo qualquer igualdade que eu quiser né? no caso de variável contínua não dá para fazer isso porque a probabilidade de ser igual a um valor vai ser sempre 0 então eu preciso de alguma forma para poder te dizer olha para você calcular em geral a gente usa intervalos então eu preciso de algum jeito te dizer como é que você calcula probabilidades em intervalos de acordo com aquela distribuição de probabilidade né? e aí tipicamente o que a gente faz é a gente dá a expressão da acumulada porque com a acumulada a gente consegue calcular a probabilidade de qualquer intervalo mesmo que seja x pertencente a um intervalo AB ou x pertencente a um intervalo B mais infinito aqui eu tinha intervalo AB incluso né? então é um pouquinho mais chato porque tem esse problema da probabilidade pontual ser 0 sempre então uma forma de você conseguir lidar com isso é calculando a função tentando achar uma expressão para a função acumulada que no caso da exponencial a gente consegue achar relativamente é fácil fazer a conta da integral só porque como vocês não viram a integral definida nem vale a pena fazer aqui mas dá para fazer e é bem fácil não é difícil e isso chega nessa expressão então a gente tem que usar acumulada porque não tem como não dá para usar a probabilidade pontual de x ser igual a um valor porque aí no caso a gente não calcularia assim quando é igual a x mas sim para valores maiores ou menores né? isso isso se você parar para pensar no caso do exemplo em si no exemplo eu tenho que eu estou esperando o ônibus aí eu vou perguntar para você qual a probabilidade de eu esperar exatamente uma hora até o ônibus chegar é zero porque ele não vai chegar em exatamente uma hora ele vai chegar em sei lá talvez ele chegue uma hora em dois segundos mesmo assim você sempre pode né? deixar a grade de tempo cada vez mais precisa você nunca vai conseguir acertar o tempo direitinho então quando a variável é contínua tipo tempo a gente tem que medir dentro de intervalos entende? aí eu poderia dizer qual é a chance de eu ter que esperar mais de uma hora qual é a chance de eu ter que esperar pelo menos uma hora qual é a chance de eu ter que esperar entre 50 minutos e 70 minutos entende? então é um pouquinho diferente sempre que a variável for contínua a gente vai estar falando de eventos dentro de intervalos ao invés de falar de eventos pontuais fez sentido? fez sim professor consegui entender obrigada de nada é um pouco estranho mesmo esse conceito pessoal mas eu acho que com o tempo talvez fique um pouco mais fique um pouco mais tranquilo de entender então foi essa primeira parte da sua dúvida ou ficou algum ponto que eu não consegui chegar? não, essa parte foi foi? aí você tinha me perguntado outra coisa que eu já não lembro mais era o que? quando o senhor riscou ali no o t maior ou igual a 1 quando eu risquei aqui? ah, aqui? aí, isso ah, beleza tá, você não entendeu por que eu risquei é, acho que não tá isso é uma questão de interpretação tá é essa vírgula aqui representa a interseção deixa eu ver se eu consigo um espaço aqui no lado onde eu posso escrever tá vou tentar fazer aqui o que eu tenho é o seguinte né nessa parte aqui de cima eu tenho T ah, eu vou ter a escrever com essa cor eu tenho T maior do que 3 e T maior ou igual a 1 isso quer dizer o que que é o T? o T é o tempo entre duas chegadas do ônibus então eu fixo a chegada do último ônibus que passou lá naquele ponto e eu vou contar o tempo T é a chegada é o tempo até o próximo ônibus chegar tá e aí eu digo pra você olha levou mais de 3 horas pra esse ônibus chegar e também levou mais do que 1 hora aí você vai dizer pra mim ah, por que você falou que levou mais do que 1 hora é óbvio, né porque dado que você me disse que o tempo é dado que você me disse que levou mais de 3 horas pro ônibus chegar eu já sei que levou mais do que 1 hora então eu não preciso dessa parte tudo bem? essa parte aqui não tá me dizendo nada então eu posso excluir ela tudo bem? tudo bem eu pensei que fosse assim como uma intercessão a gente estaria multiplicando a probabilidade do T maior que 3 e o T maior ou igual a 1 sendo que no denominador tá a probabilidade também de T maior ou igual a 1 e aí não sei se a gente ah, não, não é, não tem a ver com isso mas foi bom você ter perguntado porque o que que acontece isso é uma coisa muito comum, tá é por isso que tem que saber bem as premissas por exemplo a gente sabe eu acho que acaba acontecendo assim, né em algum momento a gente vê a gente vê o seguinte, né P de A interseção B igual a P de A vezes P de B aí a gente aí o que acaba acontecendo se você não prestou atenção acaba ou se você não não estou dizendo se você não prestou atenção tá eu só estou dizendo que assim no início é muita informação a gente acaba esquecendo que tem as premissas isso aqui não vale sempre tá isso aqui não vale sempre isso aqui só vale se forem independentes isso aqui só vale se A e B são independentes então sempre tem que tomar cuidado antes de você separar a interseção você tem que se perguntar será que esse evento é independente desse porque aqui é como se fosse um evento A um evento B e aqui é interseção tá aí eu tenho que me perguntar será que os eventos são independentes para eu poder separar multiplicando eu tenho que lembrar que tem essa condição aí a gente vai ter que pensar do ponto de vista da variável aleatória da interpretação do problema aí tem que pensar o seguinte bom se os eventos são independentes é porque o acontecimento de um não afetaria a chance do outro acontecer certo aí eu tenho que pensar será que isso é verdade bom vou pensar aqui se eu sei que levou mais do que uma hora que vai levar mais do que uma hora para o próximo ônibus chegar isso altera a chance do ônibus chegar em mais de três horas ora altera porque eu já tenho a informação de que vai levar mais de uma hora então isso aqui ficou um pouco mais provável de acontecer então intuitivamente falando eu sei que o evento A e o evento B são dependentes em geral os eventos sempre vão ser dependentes se eles dependerem de uma única variável aleatória e essa variável aleatória for a mesma se eu tiver aqui P de T maior do que 5 e P de T menor do que 2 por exemplo vai ser dependente porque os eventos dependem da mesma variável aleatória P e T então você sempre vai conseguir pensar numa historinha para poder justificar se eu sei que um dos eventos acontecem alterou a chance do outro evento acontecer também e aí eu não posso separar multiplicando aqui assim direto o que eu posso fazer sempre e aí eu não preciso nem pensar se é dependente ou independente é usando aquela regra do produto lembra eu tenho P de A interseção B é a mesma coisa vou escrever até aqui P de A interseção B é a mesma coisa que P de A dado B vezes P de B isso aqui é sempre verdade essa decomposição aqui é sempre válida não importa se A é dependente de B se não é então eu sempre posso fazer assim e se eu tiver com dúvida aí eu olho ah agora se eu tiver A e B independentes aí esse evento aqui vai se tornar P de A mas só se o A e B forem independentes porque aí a chance porque aí o fato de B ocorrer não altera a chance de A ocorrer então P de A dado B é P de A foi uma das coisas que a gente viu lá nas primeiras aulas tá então não poderia fazer assim né só separando só se você separasse assim isso aqui dá P de T maior do que 3 dado P maior igual a 1 e aqui P de T maior igual a 1 aí podia fazer tá bem? Ah sim entendi mais alguma dúvida pessoal no exemplo? Eu fiquei com uma dúvida professor eu não sei se é porque não tô sabendo a fórmula mas eu não entendi porque você botou pra dividir por T maior igual a 1 isso é pela definição de P de A dado B o que a gente tem é o seguinte é P deixa eu subir um pouquinho não dá pra mostrar as duas coisas ao mesmo tempo mas o que eu fiz é o seguinte eu sei que P de A dado B é a probabilidade de A e B acontecerem dividido pela probabilidade do que tá no lado direito do condicionamento que é P de B tá? Então eu usei essa igualdade o condicional é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do que você tá condicionando que no caso é B aqui então aqui eu tinha probabilidade condicional igual a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do que você tá condicionando que é o seu novo universo tudo bem? aí ó quando eu venho daqui pra cá isso aqui é a fórmula geral eu só coloquei em termos de A e B eventos genéricos nessa linha o que eu fiz foi troquei o A pelo que ele é que é T maior do que 3 e troquei o B pelo que ele é que é T maior ou igual a 1 tudo bem? sim então a gente faz isso quando tem dois eventos né é quando tem dois eventos e quando quando é condicional quando eu tenho os eventos condicionais é porque condicional significa o que mesmo? ah condicionamento significa que você tá restringindo o seu universo pra um caso mais geral então quer dizer você seus eventos sempre vivem no ômega que é o universo lá do de todos os resultados possíveis do experimento mas pode ser que você tenha informação de que aconteceu um certo evento B que restringiu o ômega por exemplo se você tá jogando dado pode ser que alguém olhe lá o resultado que deu você tá sei lá vendo dado e a pessoa olha ah deu um número par então isso é um condicionamento é dado que o número é par nesse caso é dado que alguém me deu informação de que o T vai ser maior ou igual então o condicionamento é isso é você restringir seu espaço amostral no caso do dado você tinha por exemplo no caso do dado você tinha lá um, dois, três quatro cinco eita seis então se eu digo pra você ah o número foi par você sabe que agora o seu novo universo é o conjunto B que é número par aí se eu te perguntar dado que foi um número par qual é a chance de ter sido o número seis você vai atualizar suas probabilidades vai dizer é um terço não é mais um sexto entendeu? entendi mais uma dúzia que eu fiquei esse E seria um vezes dez a menos quatro o valor de E o valor numérico de E isso ah é desculpa pessoal esse é é como se fosse um pi entendeu? é um número irracional ele tem um valor eu acho que é dois vírgula sete oito um quatro cinco nove se não me engano deixa eu ver aqui mas é algo assim dois vírgula setenta e oito alguma coisa deixa eu ver aqui ESP de um é sete um oito dois oito dois é não é isso foi isso que você perguntou? foi 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 então seria dois vírgula sete levado a menos quatro né? isso no R você consegue pedir direto o valor é só você fazer ESP 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 quer dizer E elevado a quantos aí você bota ESP de menos quatro ele faz pra você A E elevado a menos quatro vai dar 0,18 aí como é que eu fiz pra achar o valor de E né? dado que ele não tem se eu pedir E se eu pedir E e rodar ele vai dar erro ele vai dizer ah, esse E aí é um objeto que não tem nada dentro é só fazer ESP de um né? ESP de um vai dar E elevado a um que é o valor de E então deu dois ponto sete um oito dois oito dois tudo bem? Sim, sim Mais alguma dúvida pessoal? Bom, professor eu vou dizer que é bem complicado assim mas dúvida, dúvida eu não tenho tô tentando entender ainda Saquei, saquei é, pois é é um pouquinho complicado é porque eu queria é porque esse problema ele é mais pra motivar a propriedade da perda de memória da exponencial que era o que eu ia falar agora nota o seguinte olha só e aí eu acho que depois de saber que existe essa propriedade as contas ficam um pouco mais fáceis na exponencial vamos ver o seguinte vamos olhar de novo o que o item A e o item B pediam e qual foi a resposta que eu obtive primeiro a resposta do item A foi a mesma resposta do item B né? Então essas duas as duas as duas probabilidades são iguais então qual foi a probabilidade do item A? A do item A é sabendo que o ônibus acabou de passar ou seja sabendo que o ônibus acabou de passar qual é a probabilidade de termos de esperar pelo menos duas horas no ponto de ônibus? Então uma coisa é eu sei que o ônibus acabou de chegar qual é a probabilidade então o meu bonequinho estaria aqui eu acabei de chegar lá no ponto de ônibus e vi o ônibus saindo e aí eu já sei ah, vou ter que esperar um tempão então no item A é isso o item A é eu cheguei acabei de ver o ônibus saindo o item B é o seguinte eu cheguei lá e perguntei pra alguém a pessoa falou ó, o 4, 2, 5 já passou tem pelo menos uma hora né? e aí eu eu me perguntar então tudo bem tem pelo menos uma hora talvez daqui a pouco eu esteja chegando porque já passou um maior tempão né? tudo bem? então eu aqui no item B eu tenho essa situação em que eu já eu sei que o ônibus passou a pelo menos uma hora então aí qual é a probabilidade de eu esperar mais duas horas? então aqui é esperar mais duas horas e aqui também esperar pelo menos duas horas e aí o que eu esperaria? eu esperaria que dado que eu já sei que o 4, 8, 5 não passou tem uma hora a minha chance de eu esperar duas horas tem que ser menor né? porque enfim eu preciso como eu já sei que o ônibus já está lá uma hora quer dizer que o último ônibus já passou tem uma hora eu imagino que eu não vou precisar mais esperar tanto tempo já passou tanto tempo o ônibus não chegou daqui a pouquinho ele deve chegar bom e aí a gente faz a conta e vê que a probabilidade é a mesma isso só acontece porque o T é exponencial isso aqui só vai acontecer porque o tempo é exponencial então isso é um pouquinho estranho né? que quer dizer o seguinte se eu sei que já passou uma hora qual é a chance do ônibus chegar em duas horas? é a mesma do ônibus chegar em duas horas dado que eu não tenho informação nenhuma então é bem esquisito essa propriedade da exponencial é o que a gente chama de propriedade propriedade da perda de memória que é o seguinte vamos pensar agora não em tempo até o ônibus chegar mas vamos pensar em, sei lá tempo de falha de um eletrodoméstico tá? então vamos pensar que X é o tempo até sei lá o meu computador dar problema então existe essa propriedade da perda de memória que é característica da exponencial que é a seguinte se eu sei vamos pegar aqui um valor de T dois anos e vamos pegar aqui um valor de S um ano então eu tenho o seguinte a probabilidade do meu eletrodoméstico durar mais um ano dado que ele já durou dois anos é a mesma probabilidade dele durar pelo menos um ano o que é bem esquisito né porque se eu estiver falando de tempo até o eletrodoméstico pifar é eu esperaria que se já passaram dois anos e o eletrodoméstico não pifou ainda né a chance dele durar mais um ano ou seja dele durar três anos dado que já passou dois sem pifar seria menor do que ele sobreviver ao primeiro ano o primeiro ano de vida né mas a variável aleatória exponencial ela tem essa característica que é a perda de memória então assim tem que tomar eu boto essa propriedade só pra dizer que tem que tomar um pouco de cuidado com o exponencial e as vezes as pessoas pensam assim ah exponencial pra modelar tempo não sempre tiver tempo eu vou colocar a variável exponencial exponencial e tem que tomar cuidado com isso porque não é razoável né a gente acabou de ver que se a gente colocar uma variável se a gente tiver uma variável exponencial que como foi no caso do problema né do problema anterior acontece isso ela tem essa propriedade de perda de memória né que ela não vai ser muito indicada pra pensar em tempo de espera ou tempo de falha de eletrodomésticos tá então isso aí é só pra vocês saberem que dependendo no processo de modelagem probabilística a gente tem que saber as propriedades das variáveis aleatórias né pra saber se é razoável ou não conjecturar que um comportamento tem uma determinada segue uma pode ser modelado por uma data variável aleatória né por uma determinada distribuição tá então no caso dos tempos né da variável aleatória exponencial não é muito razoável você usar exponencial pra pensar quando estiver pensando em tempos tá mas enfim né a gente ensina porque tem uma justificativa teórica né porque se você tem um processo de poação por exemplo chamada de telefone né se você modelar o tempo é onde você vai receber chamada ligação no seu telefone né se você modela isso por um exponencial o tempo entra chamar desculpa se você modela esse processo por uma poação né que a gente já discutiu que é razoável sobre algumas circunstâncias sobre algumas hipóteses né a gente modelar por exemplo a quantidade de ligações que eu recebo ao longo do dia seria razoável de ser modelado por uma poação né a gente falou um pouco sobre isso lá atrás quando você faz isso invariavelmente você está dizendo mesmo que você não saiba que o tempo entre as ligações segue uma variável exponencial então é por isso que em geral a gente fala sobre variável eleatória exponencial porque se você está num processo de poação a contagem tem distribuição poação né por exemplo número de ligações que você recebe número de pessoas que chegam na fila do banco isso é uma poação mas o tempo entre essas chegadas vai ser exponencial então por isso a gente em geral fala da variável eleatória exponencial tá bom aí aqui eu tenho algumas coisas de função acumulada deixa eu ver se vale a pena é bom vou falar então só mais uns dois slides sobre a variável acumulada só pra gente ver o que que muda no caso discreto pro caso contínuo né porque no caso discreto a gente já falou tá então vamos lá vamos pensar aqui quais seriam as diferenças lembra que quando a gente fez a função acumulada no caso discreto a função acumulada tinha essa característica de ser uma função escada né então ela era uma função entre que os seus valores estavam sempre entre 0 e 1 e que ela era não decrescente ou seja nunca decresce ou ela cresce ou é constante ou cresce ou é constante mas nunca decresce e ela tem esses saltos né e os saltos a medida dos saltos o tamanho dos saltos são era igual a probabilidade pontual no caso discreto então aqui por exemplo se eu tenho essa variável aleatória como é que fica acumulada bom 0 é menor valor então antes do 0 acumulada não acumulou nenhuma probabilidade continuou 0 aí x foi igual a 0 aí ela acumula um pouquinho de probabilidade aqui então aqui ela acumulou p de x igual a 0 aí a variável aleatória vai aumentando né e não acumula mais nada de probabilidade então continua constante chegou a 1 aí ela saltou de novo o tamanho do salto é p de x igual a 1 e aí ela continua aí você continua aumentando nada acontece não acumula nada chegando 2 acumulou mais essa quantidade e é isso a quantidade é igual a p de x igual a 2 e assim sucessivamente ou seja o tamanho dos saltos é a probabilidade pontual daquele valor então como p de x igual a 2 é positiva olhando aqui pela PMF p de x igual a 2 é positiva quer dizer que acumulada aumentou em p de x igual a 2 unidades no tamanho do degrau aí sabendo disso eu pergunto o seguinte e se a variável for contínua né e se x for contínua se x for contínua então não vale mais essa esse desenho daqui tá porque se x é contínua a probabilidade de x igual a qualquer coisa vai ser 0 sempre então todos os saltos vão ter tamanho 0 digamos assim né certo porque se o tamanho do salto é a probabilidade pontual no caso contínuo as probabilidades pontuais são sempre iguais a 0 então no caso contínuo não tem salto então como a função acumulada se parece no caso contínuo ela se parece ela fica dessa forma né ela é como se fosse uma aquela função acumulada com os degraus só que os degraus tem tamanho 0 porque não tem probabilidade pontual tá então no caso contínuo e aí eu coloquei aqui né a densidade acumulada de uma variável aleatória beta uma variável que a gente não vai estudar aqui mas enfim é só pra poder ilustrar é uma variável contínua que assume valores entre 0 e 1 então por isso que aqui tá entre 0 e 1 mas o ponto que eu queria chamar a atenção é que essa acumulada vai passar a ser uma função contínua também tá então ela vai ter as outras propriedades vão ser as mesmas a função acumulada de variável contínua tem que estar entre 0 e 1 tem que ser crescente tem que ser não decrescente né tem que convergir pra 0 quando o argumento vai pra menos infinito e 1 quando o argumento vai pra mais infinito então tem que ser sempre essa característica só que ela não tem mais aqueles saltos né ela não tem mais isso bom isso por quê? porque a gente estava trabalhando com a variável exponencial tá então a variável exponencial ela tem densidade acumular função de probabilidade acumulada dada por essa dada dessa forma daqui de uma forma parecida com essa curva então agora a gente vai falar sobre pegando esse gancho né com função acumulada a gente vai falar de uma outra variável variatória não é exponencial não é a uniforme tá e que a gente vai calcular probabilidades usando essa função acumulada tá como a gente fez com a exponencial que é a distribuição normal e a distribuição normal aparece com muito mais frequência né na estatística a gente vai ver quando chega na parte de inferência que é uma variável muito comum tá e a gente vai ver sobre quais circunstâncias costumam aparecer variáveis normais então a gente vai denotar da seguinte forma primeiro a gente vai trabalhar com a normal padrão tá e aí depois mais adiante a gente vai ver que existem infinitas normais e a normal padrão é só uma denas então essa é a notação quando a gente tem x tem distribuição normal padrão a gente vai escrever x tem distribuição normal 0 1 esse 0 é o primeiro parâmetro e esse 1 é o segundo parâmetro que a gente já vai ver o que ele significa então a gente lê x tem distribuição normal padrão ou x tem distribuição normal com média 0 variância 1 então esse primeiro termo é a média e esse segundo termo é a variância tá então pelo que está sendo denotado aqui então poderia escrever o seguinte valor esperado de x igual a 0 né porque a média é 0 e a variância é 1 então variância de x igual a 1 né se a variância de 1 a variância de x é igual a 1 então eu sei que o desvio padrão de x também é 1 certo bom outra propriedade quando eu digo que x tem distribuição normal 0 1 x pode assumir qualquer valor tá esse qualquer é que está entre aspas mas na prática quer dizer que o domínio da variância aleatória é a reta toda quando eu digo x tem distribuição normal quer dizer que x pode assumir valores em toda a reta tá ou seja x pode assumir tanto o valor negativo quanto o valor positivo não tem nenhuma restrição a princípio tá então vamos ver a curva de densidade para a gente poder ter uma visão um pouco menos abstrata mas ainda assim um pouco abstrata do que a normal significa então a curva de densidade do normal padrão ela tem essa cara aqui acho que eu tinha comentado com vocês de alguma distribuição assim anteriormente mas não tinha dado os detalhes que é o que a gente vai ver agora então o que acontece na normal padrão eu tenho uma densidade contínua centrada em zero nota que aqui eu estou centrado no valor zero talvez esteja um pouco pequeno então aqui eu estou centrado no valor zero no valor esperado de x é igual a zero a variável é simétrica ou seja esse pedaço é igual a esse pedaço aqui essa curva ela se estende por toda a reta tá então por isso que a gente diz que se a variável é normal ela pode assumir qualquer valor até valor negativo tá então ela não tem nenhuma restrição então essas são duas características básicas né quer dizer três um a variável é contínua dois ela é simétrica ao redor de zero e três ela pode assumir qualquer valor tá então aqui eu coloquei algumas propriedades simétrica em torno de zero beleza já falando aqui acontece o seguinte né é aquela coisa da igualdade como x é a variável contínua tanto faz eu colocar igualdade ou não no sinal de desigualdade né então se for menor ou igual a 2 é a mesma probabilidade de ser menor do que 2 porque a igualdade tem probabilidade de zero tá é bom e aí naturalmente né como a gente viu lá na aula anterior de variável aleatória contínua a área que está achurada na figura ela corresponde a probabilidade de x estar no intervalo então essa área em cinza corresponde nessa área em cinza que eu estou entre 1 e 2 essa área aqui corresponde a probabilidade de x estar entre 1 e 2 tudo bem então se eu medir essa área aqui isso vai me dar a probabilidade de x estar entre 1 e 2 como eu posso medir essa probabilidade usando o acumulado eu posso medir assim fx de 2 menos fx de 1 tá porque eu estaria acumulando probabilidades do 2 para trás e aí eu subtraio né do acúmulo de probabilidades do 1 para trás então eu vou pegar tudo isso aqui daqui para cá e vou subtrair da probabilidade daqui para cá tá então é assim que eu calculo probabilidades no normal padrão através da sua função acumulada tá e aí tem algumas propriedadezinhas que são legais né por exemplo isso aqui então vem só do fato de x ser contínuo a terceira né qual é a probabilidade de x ser menor do que zero como a variável é simétrica ao redor do zero então a probabilidade dela ser menor do que zero tem que ser a mesma da probabilidade dela ser maior do que zero então p de x menor que zero tem que ser 0,5 da mesma forma p de x maior do que zero também tem que ser igual a 0,5 tá então beleza eu tenho eu tenho eu tenho pra próxima propriedade bom isso aqui também é uma propriedade de mas serve pra qualquer variável contínua tá é que as alturas na função de densidade elas vão representar pela usabilidade relativa como assim né lembra lá que a gente argumentou em algum ponto dizendo assim como a altura do zero é a maior de todas quer dizer que zero seria o valor mais plausível pra essa variável variatória ou seja é bem mais provável de observar valores ao redor de zero do que valores muito distantes de zero né então se você quiser olhar pra altura em si da densidade ela mede a plausibilidade relativa por exemplo se essa altura y1 por 3 vezes a altura y2 isso quer dizer que o ponto x1 que é 1 né vai ser 3 vezes mais plausível que o ponto 2 então a altura tem esse significado isso vale pra toda variável aleatória contínua outro ponto é um caso particular né dessa interpretação é que zero nesse caso é o valor mais plausível porque é o que tem a maior o maior valor da densidade e é o valor que sai em média tá é alguma dúvida pessoal nessas propriedades não tá então vamos ver como é que a gente faz pra calcular a probabilidade na normal padrão então a gente tem o seguinte é a gente pode calcular a probabilidade na normal usando o que a gente chama de tabela né da variável aleatória normal eu vou mostrar isso uma vez porque se vocês não tiverem como fazer conta usando o E ou sei lá não tiver no computador dá pra fazer usando a tabela tá mas a gente não faz mais isso na estatística assim na vida prática né a gente nunca usa tabela na verdade só usa pra poder fazer prova é isso acontece porque quando a prova é presencial né a gente não coloca os alunos no computador pra poder fazer é questão assim tipo de cola e tal né mas enfim dá pra fazer é só o pessoal ter seriedade na hora de fazer as coisas que não dá problema mas o que que acontece é a gente vai ver que o R tem uma função que faz acumulada de normal mas eu vou instalar usando a tabela porque de repente tem alguém tem algum aluno que tá fazendo a matéria que não vai ter o R pra poder fazer as contas então se for assim a gente consegue fazer também pela tabela então o que que acontece vamos olhar aqui é a gente vai representar acumulada dessa forma P de X menor do que usualmente eu colocaria uns Xinho aqui mas a gente vai colocar ZP tá é um valor numérico qualquer então seria P de X menor do que 3 ou P de X menor do que 2 ou 3,5 ou 1,7 tá então o que que acontece o P o Pzinho ele representa essa probabilidade então tá desenhado aqui aqui tá o ZP o Pzinho é a probabilidade à esquerda de ZP então a gente vai achar na tabela então aqui tá uma parte da tabela do normal só uma parte então aqui nessa parte da tabela a gente vai ter o seguinte a gente tem P que é a probabilidade acumulada no interior da tabela e o ZP né que são os valores no eixo X eles estão nas bordas da tabela tá então por exemplo se eu tiver que calcular P de X menor do que 0,21 como é que eu faço isso? bom eu faria o seguinte eu olharia pra cá e faria assim P de X menor do que 0,21 então eu tenho que achar esse valor aqui na tabela mas esse valor tá nas bordas né ele faz o papel de ZP e ele vai tá nas bordas da tabela então eu venho aqui pra borda e acho ele então como é que eu monto o 0,21 bom 0,21 é 0,2 e do lado direito eu coloco 0,01 né então como Z é 0,2 mais 0,001 então o valor que eu quero né a minha probabilidade acumulada tá aqui no cruzamento desses dois valores tá então a probabilidade vai ser 0,58 32 tudo bem bom se eu pedisse P de X menor do que 0,58 bom isso aqui seria igual a quanto bom eu venho aqui na tabela 0,58 então estaria aqui 0,71 0,90 tá bom aqui no slide eu só coloquei uma parte da tabela porque essa tabela é grande ela tem que incluir vários valores possíveis de Z né e aqui eu parei o maior valor possível que eu botei aqui foi 0,59 então não botei nenhum valor maior mas se você estivesse sem a tabela inteira e eu vou colocar lá no class uma tabela da normal você teria você veria lá muito mais linhas do que essas que eu estou colocando aqui mas é só para a gente conseguir fazer alguns exemplos aqui ficou alguma dúvida pessoal nessa parte de olhar a tabela para achar as probabilidades tá tranquilo beleza eu não tá então vamos ver agora vamos ver como é que a gente faz isso no N um R vai ser bem mais tranquilo na verdade quer dizer não que fosse particularmente difícil olhando na tabela mas para o R a gente tem a função que se chama PNORME lembra que a função P mais o indicador da distribuição da função acumulada não tem uma acumulada da normal que se chama PNORME então se eu quiser P de X menor do que 0,21 é só pedir PNORME 0,21 que ele faz para a gente 0,5831 né e deu certinho igual ao que está na tabela só que a tabela arredonda para quatro casas né então ele arredondou para 0,5832 oi pode falar nesse caso aí você não precisa definir nenhum vetor nem nada né é porque essa função aí ela já é como se fosse conhecida né definir vetor como assim tipo eu não preciso falar assim ah x é igual a 0 1 definir você está falando desses parâmetros aqui né pois é não precisa é porque o R já entende que se você não informar mais nenhum valor você quer calcular probabilidades na normal padrão entendi é porque é padrão né ela é tipo isso desse jeito isso seria a mesma coisa que você pedir 0 e 1 por exemplo está vendo se eu colocar o 0 que é esse parâmetro e o 1 que é o próximo ele vai dar o mesmo valor é porque ele entende que se você não coloca nada você está falando da normal 0,1 que é a normal padrão mas você pode botar outras coisas aqui a gente vai ver daqui a pouquinho que dá pra fazer isso por exemplo posso botar 0,5 aqui e aqui eu posso botar 10 vai alterar bastante essa probabilidade está vendo alterou é porque tem a ver com esses parâmetros então se você coloca outros parâmetros você está com uma outra distribuição normal que não é a normal padrão mas ainda assim o R faz as contas pra gente sem nenhum problema tudo bem tudo bem então o normal padrão não precisa informar mais nenhum parâmetro só botar P norma direto ou então se você quiser informar tem que informar 0,1 bom então vamos fazer alguns exercícios só pra gente treinar um pouquinho tá então vou botar aqui exercícios normal padrão vamos lá primeiro exercício a gente tem P de Z menor ou igual a 0,83 vamos fazer P norma 0,83 deu 0,7967 segundo P norma agora eu quero Z maior ou igual a 0,83 aí eu tenho que fazer aquele truque bonjado que eu vou fazer porque o P norma ele só calcula a probabilidade acumulada à esquerda tá ele não calcula outros valores diretamente então você que tem que fazer as alterações então aqui está com sinal trocado né eu não quero isso então vou fazer o seguinte eu vou fazer Z maior do que 0,83 então primeira coisa tirei esse igual aqui porque como a variável é contínua tanto faz o igual ou não ter igual isso aqui agora vai ser 1 menos a probabilidade de Z ser menor ou igual a 0,83 não é isso? porque é o complementar né e aqui tanto faz de novo né eu colocar ou não colocar esse igual aqui dá na mesma então eu vou pedir 1 menos P norma de 0,83 tudo bem? alguma dúvida pessoal nesse 2? não né? você quer descobrir a acumulada para a direita né a acumulada sempre é a esquerda a esquerda do valor ou seja Z menor ou igual a alguma coisa ah sim eu quero fazer aparecer o Z menor ou igual porque o P norme sempre é menor ou igual então eu preciso fazer aparecer menor ou igual tudo bem? hum tá bom vamos fazer então o item 3 o item 3 é P norme aí né lembra que tanto faz que na normal padrão eu posso assumir valores tanto positivos quanto negativos então vamos fazer P norme menos 1.5 é o item 3 deu 0,0668 beleza bom vamos pegar a próxima qual é a probabilidade de Z ser maior do que 1,5 aí eu vou ter que fazer o mesmo truque né isso aqui vai dar 1 menos P de Z menor ou igual a 1,5 tudo bem? então eu venho pra cá eu vou fazer 1 menos enorme 1,5 tá beleza ah nota seguinte eu perdi a mesma coisa né que esquisito será que é esquisito mesmo? vamos fazer um desenho pra ver se a gente consegue entender por que isso aconteceu então lembra lá como é que aqui tá o 0 né como é que é o desenho da densidade da normal padrão é algo assim né tá simétrico ao redor de 0 então no item 3 eu calculei P de Z menor do que menos 1,5 então eu calculei essa probabilidade aqui então aqui tá o P de Z menor ou igual a menos 1,5 e aqui desse lado eu vou ter 1,5 que é bom tô olhando pra esse item já fiz aqui e agora eu vou olhar pra esse item Z maior do que 1,5 então eu tô olhando pra essa área tá bom bom como a variável é simétrica a área e aqui eu tenho a mesma distância né menos 1,5 e aqui 1,5 então essas distâncias são as mesmas então essa probabilidade aqui da esquerda vai ser a mesma probabilidade do que essa aqui da direita né porque eu troquei o sinal aqui de menos por mais mas como a variável é simétrica ao redor do zero tanto faz né o que acontece do lado direito é espelhado por o que acontece do lado esquerdo então por isso que essa probabilidade deu a mesma da probabilidade anterior tudo bem? beleza pessoal sim professor é questão de simetria tá bom então vamos pro item 5 o item 5 eu quero entre 1,5 e 8,3 então o que eu vou fazer vou acumular até 1,5 e eu vou tirar dessa acumulada o acumulado até 0,83 tudo bem? tá então isso aqui é P de X de Z menor do que 1,5 vou escrever aqui P de Z menor do que 1,5 menos P de Z menor do que 0,83 tá bom? então deu 0,1364 e agora vamos fazer esse último aqui que também não tem nada de muito especial só que um dos valores é negativo então vou obter P enorme de 2 menos P enorme de menos 0,3 tá então obtive 0,5951 tá alguma dúvida pessoal nessas nessas manipulações aí esse tipo de coisa vai aparecer bastante daqui por diante a gente vai calcular direto a probabilidade de variável aleatória tá entre dois valores ou tá maior do que ser maior do que um valor menor do que outro valor vai aparecer bastante tem mais um macete que assim eu não ensino porque às vezes eu não ensinava porque eu achava que podia confundir mas os alunos aprendiam mesmo assim e não dava problema eles sabiam fazer é que tem alguns argumentos dessa função P enorme que podem ajudar a gente na hora de calcular a probabilidade eu vou pedir um help aqui P enorme pra poder mostrar pra vocês então aqui tá a função P enorme tá então ela tem esses três argumentos o quantil que é o primeiro que a gente tá dando o segundo tá vendo o segundo argumento é a média como a normal padrão tem média igual a zero ele já sabe já coloca aqui a então a média é zero e o desvio padrão é um então a gente não precisa especificar tá mas a gente pode especificar se a gente mudar o valor vai mudar a média vai mudar o desvio tá mas beleza não era isso que eu queria mostrar o que eu queria mostrar era isso aqui lower tail o que que esse argumento lower tail faz vamos descer um pouquinho pra ver quando a gente desce aqui nos argumentos ele tá explicando o que que é cada coisa o que que é o x pra ele o que que é o q o que é o min o que que é o sd tá agora vamos ver o lower tail o que que significa lower tail ele diz o seguinte o logical quer dizer que é uma variável lógica ou seja só pode ser true ou false e aí ele diz o seguinte se essa variável for true que é o default as probabilidades são calculadas como p de x menor ou igual a x caso contrário ele vai calcular p de x maior que x como assim então vamos pegar aqui um exemplo vamos pegar aqui um desses dois exemplos tá eu vou pode ser é pode ser esses dois aqui pode ser esses então eu vou dar um espaço aqui e vou mostrar pra vocês separadamente então eu tenho o primeiro deles né que é o item 3 eu poderia calcular como p enorme de menos 1.5 que foi o que a gente já fez lá anteriormente eu posso usar esse argumento aí lower tail tá vendo ele já até completa pra mim ele já me diz o que que é então dou enter lower tail como eu quero calcular a cauda inferior é isso que quer dizer o lower tail né eu quero a cauda inferior ou seja eu quero calcular probabilidades acumuladas à esquerda então vou dizer que lower tail é true tá porque aqui eu quero calcular probabilidades à esquerda concorda eu quero calcular probabilidades de z vc menor do que menos 1.5 então lower tail é true vou rodar de novo tem que dar o mesmo valor beleza deu o mesmo valor agora eu vou calcular a probabilidade do item 4 só que o item 4 eu não quero a cauda inferior eu quero a cauda superior né por quê? porque eu tô em z maior do que 1.5 então ele vai passar a calcular probabilidades à direita então como eu quero a probabilidade à direita e agora não é mais 1.5 mas sim menos 1.5 mas sim 1.5 então eu vou especificar lower tail igual a false quando eu falo isso quer dizer o quê? não usa a cauda inferior usa só a cauda superior ou seja ele vai trocar ele ao invés de usar acumulado ele vai calcular o complementar da acumulada que é o com o maior então você vai ver que vai dar exatamente o valor que a gente tinha chegado com isso que era de 0.06680 então depende se vocês quiserem calcular a probabilidade à direita você pode fazer usando o lower tail vou fazer o item 2 agora p norm 0.83 lower tail igual false que ele já vai fazer direto 0.20 tudo bem? se eu voltar aqui para o exercício olha eu tinha calculado como sendo 1 menos p norm de 0.83 e vai dar o mesmo valor tá vendo? tá? então tem esse outro parâmetro se vocês quiserem usar beleza só tem que prestar atenção para saber quando que é lower tail igual a true quando que é lower tail igual ao false beleza? então é aí mais um facilitador para usar o R para calcular probabilidades aí na normal tá? alguma dúvida pessoal nesses comandos? tudo certo beleza? tá então agora vamos ver o caso mais geral tá? o caso em que a gente não está mais no normal padrão mas sim numa normal genérica cuja média é mi e a variância sigma 2 bom nesse caso o que que muda? a normal padrão ela tinha o mi igual a 0 e o sigma 2 igual a 1 quando o mi era igual a 0 a variável era simérica ao redor de 0 agora como o primeiro parâmetro é mi a variável vai ser simérica ao redor de mi nesse caso aqui frustrativo o mi é igual a 1 tá? então eu sei que aqui se trata de x normal com média 1 e o desvio ele não está especificado aqui não dá pra saber tá? então todas essas variáveis aqui normais então eu tenho uma normal e uma outra normal aqui tá? mas as duas elas estão centradas em mi estão centradas no valor 1 então essa é a primeira propriedade x é simérica em torno de mi que é a sua média outra propriedade e aqui troco quanto maior o sigma 2 ah, lembra lá que eu falei que o segundo parâmetro era a variância então a gente tem o seguinte ó o valor esperado de x é mi que é o primeiro valor e a variância de x é sigma 2 tá? então quanto maior for o valor de sigma 2 que é a variância maior vai ser a dispersão dos valores sorteados de x né? isso é condizente né? com o que a gente estudou sobre variância né? e quanto maior a variância maior é a dispersão ao redor da média ou seja então aqui eu coloquei dois casos primeiro a gente tem o sigma 2 pequeno que é o que está sendo retratado nessa curva cheia e depois eu tenho um caso em que sigma 2 é grande nessa linha tracejada aqui embaixo tá bom? então se o sigma 2 for grande por exemplo sei lá 100 contra um sigma 2 pequeno digamos igual a 1 o sigma 2 igual a 100 ele vai ter esse comportamento a variável vai ser mais dispersa ao redor da média tá? e aí sempre tem aquela coisa da compensação né? não sei se está muito claro para vocês mas sempre que eu tiver uma variável mais dispersa que a outra ela não só vai ser mais é mais alargada na horizontal como ela também vai é ela vai cair verticalmente isso acontece por quê? porque a área embaixo de qualquer densidade tem que sempre dar 1 então não tem como né? se eu quiser fazer essa variável essa densidade ficar mais alargada eu não posso manter a mesma altura porque senão a área embaixo da curva vai ficar claramente maior do que 1 então o que acaba acontecendo é isso para eu retratar variáveis que são mais densidades mais dispersas eu tenho que alargar a densidade e eu também tenho que decair o pico para que eu consiga ter as duas densidades tendo como área abaixo dela igual tá? então beleza a gente já viu que esses outros parâmetros que eu tinha comentado com vocês anteriormente na normal representam média e variância então vamos fazer alguns exercícios aqui mais outros exercícios usando o pnorme é vou colocar aqui agora eu tenho normal com média menos 1 e variância 2 tá? então vamos calcular aí cada um desses itens eu tenho o primeiro pnorme o valor é 0.83 aí o próximo parâmetro é a média e o próximo parâmetro é a variância tá? então deu igual a 0.8199 tá? bom o de baixo o de baixo é a mesma coisa do de cima só que com a desigualdade trocada então vai dar complementar né vai ser 1 menos 0.8199 eu vou fazer como 0.1801 né então vou fazer aqui de novo só pra mostrar não é não computou o meu clique então é só fazer 1 menos o de cima né tá bem? ou então posso fazer usando lower tail lower tail lower tail igual falsa né que eu não quero usar mais a cauda à esquerda eu quero usar a cauda à direita então vou colocar lower tail igual a falsa então deu certinho 0.1801 né depois já revolver vamos lá segundo terceiro item como é que eu faço é esse daí é P enorme menos 1.5 média menos 1 variância 2 então deu 0.4012 4013 na verdade o de baixo vai ser o que? é a nota que agora eu não posso mais usar aquele negócio de simetria né porque agora a variável não é simérica ao redor de 0 então tá aqui o 0 tá aqui a média e tá aqui o menos 1,5 agora minha variável não é mais simérica ao redor do 0 ela é simérica ao redor do menos 1 então aqui era 1,5 só como a simetria não tá mais ao redor de 0 eu não posso dizer que essas duas probabilidades são iguais mas tá porque o eixo de simetria tá aqui tá no 1 então só pra tomar cuidado com isso tá pessoal é só por causa da média ser igual a menos 1 então eu vou fazer pelo R mesmo eu já fiz em cima menos 1,5 aqui eu vou fazer 1,5 só que eu quero na cauda à direita então eu vou fazer 1 menos p9 tá 0,10556 aqui embaixo vai dar p9 1,5 menos 1 2 menos menos p enorme 0,83 menos 1 2 vou subtrair os 2 de 0,07 de 4 bom agora o próximo vai ser p enorme 2 ah esqueci menos 1 2 menos p enorme menos 0,3 menos 1 2 então foi igual a 0,2964 tá alguma dúvida pessoal nesses exercícios não é bem parecido com o anterior né só que agora você vai ter que especificar qual é a média e qual é a variância tá mas sim sim continua sendo a mesma coisa só é meio complicadinho o que a parte do código ou saber qual é a expressão que vai escrever acho que saber qual é a expressão que vai escrever ah tá teve algum desse que você achou mais complicado que aí eu faço mais devagar acho que um 5 esse aqui tá esse aqui acontece o seguinte então assim eu tô fazendo mais no automático né mas o desenho que eu tenho na cabeça quando eu faço algo assim é o seguinte vou colocar aqui o menos 1 que é onde a variável aqui eu vou colocar o menos 1 que é onde a variável tá centrada então aqui tá a minha densidade aí eu quero a probabilidade do x ser menor do que 1,5 então 1,5 tá aqui em algum lugar 1,5 e maior do que 0,83 então 0,83 tá sei lá aqui então eu quero essa área aqui né fechada aqui desse lado não é isso? 0,83 1,5 tá aqui só ficou meio ruim de ler então eu tenho que fazer o seguinte eu só posso usar acumulada né pelo pelo que o R me dá então eu vou pegar essa acumulada aqui que é fx de 1,5 e eu vou pegar essa outra acumulada aqui que é fx de 0,83 bom acumulada até o 0,5 vai pegar toda essa área aqui essa área e essa aqui inclusive né então eu vou pegar essa e essa se eu subtrair da área acumulada até o 0,83 eu tô como eu fiz aqui né isso aqui é o fx de 1,5 aí eu subtraí da fx de 0,83 quando eu faço essa subtração né eu tenho essa área aqui em preto então se eu vier pra cá eu tenho isso aqui representa a diferença entre fx de 1,5 menos fx de 0,83 tudo bem? tudo bem então é um pouquinho de prática mesmo não tem não tem jeito é só fazendo alguns exercícios pra gente ter isso já naturalizado né mas o que acontece é isso a gente vai fazer algumas somas e subtrações com o acumulado pra poder tirar a probabilidade que a gente quer tá bom? ok obrigado professor de nada bom então vamos lá tem algumas propriedades interessantes né que são muito importantes a primeira delas são a padronização né a primeira delas é a padronização e a segunda é a interpretação dos desvios tá então eu vou falar rápido sobre elas mas aí eu retombo na aula que vem tá só pra não passar do horário então a gente tem o seguinte padronização lembra que quando a gente tá na normal 0,1 é a normal cuja média é 0 e a variância é 1 a gente chama de normal padrão bom ela é padrão ela recebe esse nome porque a média é 0 e a variância é 1 então é como se fosse o padrão o default e aí existe uma propriedade que chama de padronização da normal ou seja se eu tenho x uma variável aleatória que é normal com média 1 variância sigma 2 então eu posso definir uma nova variável aleatória z eu sempre posso fazer isso definir uma variável aleatória z que é a variável original menos a sua média dividido pela raiz da sua variância como a raiz da variância é o desvio e aqui eu tenho sigma ao quadrado a raiz de sigma ao quadrado vai dar o próprio sigma então se eu pegar e definir uma nova variável z que é obtida pegando x subtraindo da média e dividindo pelo desvio essa variável x ela vai ter distribuição normal também normal igual a primeiro então nota que eu estava falando antes da distribuição de x agora da distribuição de z que é o x subtraído da média e dividido pelo desvio essa nova variável aqui vai ter distribuição normal também igual a primeira só que a média dela vai ser zero e a variância vai ser 1 bom vamos ver né porque que vale isso então esse primeiro valor é o valor esperado de z sempre né porque o primeiro valor que aparece aqui é o valor esperado da variável aleatória no caso de normal e aqui é a variância então vamos calcular o e de z eu só vou calcular o e porque a variância não vai dar tempo então e de z seria e de que quem é z é x menos mi dividido pelo desvio sigma bom aí lembra o seguinte né vamos fazer o seguinte eu tenho aqui uma constante dividindo eu posso escrever isso como sendo 1 sobre sigma que multiplica x menos mi não posso tá essa fração aqui ela pode ser escrita assim 1 sobre sigma vezes x menos mi agora isso é uma constante lembra lá que a gente viu nas propriedades que a constante sai do valor esperado pode sair do valor esperado multiplicativamente então aqui vai dar 1 sobre sigma é de x menos mi aí eu vou fazer um asterisco aqui para poder continuar na linha de baixo e aí acontece o seguinte e agora eu tenho 1 sobre sigma que multiplica aqui eu tenho variado aleatória menos constante então eu posso separar o valor esperado né isso aqui vai dar valor esperado de x menos valor esperado de mi como sigma eu explico os dois eu tenho que botar com x bom isso aqui vai dar 1 sobre sigma vezes quem é o valor esperado de x bom o valor esperado de x é mi então aqui vai dar mi quem é o valor esperado de mi ora mi é um número né esse cara que você vai botar aqui é um número 2 ou 3 ou 4 então o valor esperado do número é ele mesmo bom aqui corta corta vai dar 0 0 vezes 1 sobre sigma 0 tá então isso explica porque que se você pegar x menos mi dividido por sigma você vai ter o valor esperado igual a 0 tá dá pra fazer análogo pra variância mas não vou fazer hoje até porque já são formam só 5 minutos então vou pará-lo por aqui e aí na semana que vem não na terça-feira né amanhã eu retomo a partir desse slide beleza pessoal beleza beleza é professor isso aí são slides da aula 7 da semana 7 e agora da semana 8 né depois você pode postar lá hoje ah é verdade é vou fazer isso vou fazer isso nos últimos dois vídeos que você tenha postado acho que você postou igual sem querer eita nossa tá beleza tá vou dar uma olhada lá então acho que acho que você postou a parte 1 duas vezes como parte 1 e parte 2 tá beleza então vou dar uma olhada lá também fica tranquilo viu bom dia pra você bom trabalho até amanhã pra vocês também cara bom dia a gente se vê então amanhã